O CORAÇÃO O CORAÇÃO Pro amor nascer sozinho Não é preciso plantá-lo Pra paixão nascer no peito Falsidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda Do meu bem querer É deixar saudável Longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto porque tristeza Canário por padecer Da saudade da floresta Eu saudade de você Moreninha linda Do meu bem querer É deixar saudável Longe de você Música 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 Música